Música Ele já trabalhou em grandes agências como o Almap, África, FNASCA e DM9. Atualmente é diretor de arte na Publicis Brasil de São Paulo. Formado pela Facop, ele iniciou a carreira antes mesmo de começar a faculdade. E acreditem, quando começou, ele queria mesmo fazer desenho industrial. Eu recebo agora o publicitário prudentino Bruno Salgueiro. Tudo bem Bruno? Tudo bem. Um prazer ter você aqui. Prazer meu. Explica pra gente como surgiu a publicidade na sua vida, Bruno. A publicidade ela tem uma coisa que eu acho que poucas profissões tem. Ela tem uma coisa como a medicina tem. De você conseguir realizar o teu trabalho e isso se tornar um triunfo pra você. Então, por exemplo, quando você faz uma campanha e ela vende um milhão de carros, por isso é muito legal. Porque é uma vitória, é uma profissão que te proporciona vitória. Escolhi publicidade primeiro pelo lado artístico da coisa e em segundo por essas vitórias que são legais na profissão. Você começou a sua carreira na publicidade devido ao interesse pelo desenho industrial. Pelo desenho, é. Principalmente pelo desenho. Prestei vestibular em várias faculdades e passei em uma em São Paulo, na Belas Artes. Acabei no hino por alguns motivos pessoais mesmo. E aí eu tive que escolher um curso que fosse parecido em Prudente. Como eu já tinha trabalhado em estagiado em uma agência de propaganda, eu escolhi a publicidade. Era o que chegava mais próximo do desenho industrial. Bom, Bruno, e você iniciou a carreira em 99, né? Como foi esse primeiro contato com o mercado de trabalho? Minha primeira experiência em agência não foi como publicitário, né? Foi como desenhista. Então, quis fazer faculdade para entender o que é isso. Então, na época da faculdade, ia muito atrás de pessoas que trabalhavam no mercado de São Paulo para conseguir entender melhor como é que funciona realmente uma agência. E você terminou a faculdade em 2004, né? Isso. Em seguida, você já foi para São Paulo ou você se preparou de alguma forma? Não, eu me preparei bastante, não foi pouco não. Terminei a faculdade em dezembro, janeiro, e fiquei até abril montando o meu portfólio. Em São Paulo, ninguém olha, pelo menos na área de criação, ninguém olha o teu currículo. Eles olham o que você já fez, o teu trabalho, a tua prática, o que você já fez. E chegando lá em São Paulo, Bruno, quais foram as dificuldades para você recém-formado ou se aventurar, assim, do nada, num mercado diferente, né? A minha principal dificuldade no começo, eu acho que é para todo mundo, todo mundo tem essa dificuldade, é a grana, né? Então, primeiro que eu estava saindo um pouco da asa dos meus pais, né? E não estava sozinho, já tinha minha mulher, já tinha o meu filho, um dos dois, né? E então, foi uma decisão, assim, bem pensada, né? Bem trabalhada para as coisas também não saírem errado e eu ter que voltar para trás. Como que foi o seu primeiro contato com a primeira grande agência, no caso, a UMAR? Já saí de Prudente querendo trabalhar numa agência grande, bacana, né? Com essa intenção, eu falei, se eu sair de Prudente, eu quero ir para uma agência que seja a melhor agência. O cara que me orientou, me ajudou muito nesse ponto, porque ele chegou para mim, numa hora do meu portfólio, ele falou assim, cara, você pode ser assistente numa agência grande ou você já pode ser diretor de arte numa agência média. Eu falei, eu quero ser assistente numa agência grande, né? Eu não estou aqui para ir para uma agência média. Uma agência média eu fico imprudente e tudo bem, né? Então, ele me falou, cara, mas normalmente os caras não pagam, né? Hoje em dia está um pouco diferente, mas ainda acontece. Agora, o fato é que não me pagaram nada. O que eu fiz foi só, eu tinha combinado com ele seis meses, eu tentei ralar o máximo para diminuir esse tempo, né? Esse período sem grana. E aí, no fim, no terceiro mês, ele acabou me contratando e tal. Então, eu fiquei três meses sem ganhar dinheiro, mas depois, tenho no meu portfólio hoje, trabalho estudar uma ápica, passei por lá. Bruno, e lá em São Paulo você chegou a fazer alguns cursos, né? Sim, fiz. Eu fiz dois cursos durante a faculdade. Então, nas férias de julho, eu ia para lá, fazia curso de um mês, que eram cursos mais rápidos, né? Cursos de férias. Então, fiz dois na SPM e depois que eu já estava lá, fiz mais outros cursos de edição, de cinema. Mas isso dentro da própria agência, né? A agência normalmente proporciona isso para o funcionário lá. Muitos alunos, principalmente na época da faculdade, têm a visão de que a publicidade é uma profissão que não leva trabalho para casa. Ah, mas eu acho que eles estão muito enganados, viu? É de época, assim, é muito sazonal. Então, por exemplo, trabalhei na DM9 e a gente tinha a conta de Sandal, Guaraná, Boêmia, Companhia Atlética, que é uma academia. Então, só esses quatro clientes, em dezembro, eles anunciam, não sei, 40% do faturamento anual da agência. Então, é um período que você sabe que vai trabalhar muito, porque você tem clientes que anunciam naquele período, né? Para o verão e tal. E aí você sabe que você vai trabalhar bastante naquele período. Mas você sabe que depois que isso passar, depois do Carnaval, vai voltar a ser um marasmo. Então, você vai ficar um período sem trabalhar tanto. E como é ser citado como referência pela faculdade em que você se formou? Poxa, eu acho super legal a faculdade falar isso, me citar como exemplo, apesar de eu não me considerar exemplo. Também incentiva você a não tropeçar, sabe? Me incentiva, me ajuda muito a não errar menos, sabe? Porque eu sei que tem alguém que está me usando como exemplo. Então, se eu cometer um erro aqui, meu, sabe? Eu vou estar dando um exemplo errado. E na época da faculdade, você já imaginava que pudesse passar por grandes agências e conquistar um prêmio como o Young Lions do ano passado? Busquei muito isso. Eu sempre fui atrás de profissionais de agências grandes. Falei com profissionais sempre de agências grandes. Eles me orientaram. Acabei me dedicando ao concurso também. Não é um concurso fácil de ganhar. É muito difícil porque ele é nacional. E só vão cinco diretores de arte em média por ano. E agora eu gostaria que você desse algumas dicas para os alunos que também são já em grandes agências como você. Eu acho que o aluno, às vezes, ele acaba errando na escolha da área que ele quer trabalhar dentro da propaganda. Acho que a dica é essa. É saber escolher a área que você quer trabalhar dentro da publicidade. Porque... E focar nisso. Focar nisso. Estudar muito sobre aquele departamento, sobre aquela área. Se você quer chegar a ser um dia um presidente de uma agência, você tem que saber tudo o que acontece dentro de uma agência. E não é pouca coisa, né? E, Bruno, para você, café com o quê? Com vontade. Tá certo. Obrigada, Bruno. Obrigado a vocês. Bom, gente, como vocês puderam ver, o Bruno é um exemplo de como a gente pode alcançar os nossos objetivos. Quando a gente sabe o que quer e se dedica para isso. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, viu, Bruno? Obrigado a vocês da FACOP. Obrigada. E obrigada pela sua companhia. E até a próxima.